Olá, aqui é a Marina, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você vai criar o seu site profissional do zero em seis passos simples, então bora lá pro vídeo. Seja bem-vindo aqui no canal, se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve. No vídeo de hoje eu vou te dar um passo a passo completasso pra você criar o seu site do zero em seis passos bem simples aí, só você seguir o passo a passo, o tutorial que eu vou te mostrar na tela do computador pra você criar o seu site, beleza? E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve e também me segue lá no Instagram, é arroba marinaempreendedora empreendedora com dois asos, vou deixar aqui no cantinho da tela pra você ver como que escreve, tá bom? Então sem mais enrolação, bora lá pra tela do computador. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo que você tem que dar se você quer criar um site profissional do zero? O primeiro passo que você tem que dar é escolher o nome do seu site e você testar a disponibilidade desse nome até dar certo. Por que testar a disponibilidade? Porque existem vários nomes de site que já estão reservados e já tem usuário pra esse site que você deseja. Então você precisa testar o nome da sua empresa e ir encaixando ele nos testes lá pra saber qual que é o domínio que tá disponível pra você, tá? Tem um site bem legal que é a HostGator onde você consegue ver se esse nome de site tá disponível ou não e se tiver você já consegue reservar ele pra você, assinar ele, registrar ele no seu nome, tá? O site eu vou deixar disponível aqui embaixo, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui que você já vai ser direcionado pra esse site aqui. E você chegando nesse site, que é o site da HostGator, você vem na opção de domínios, tá? Clica aqui em domínios E aí você estando em domínios, você vai colocar no .com.br ou .com porque é o tipo mais comum de site que tem aqui no Brasil. Normalmente a gente usa mais .com.br Então vamos fazer o teste aqui no .com.br. O que eu tenho que fazer? Agora você tem que colocar o nome da sua empresa aqui em cima nesse campinho pra você testar e ver se esse nome de empresa tá liberado ou não. Vou fazer um teste pra você ver. Vou colocar o meu nome só pra te mostrar que esse domínio já tem dono, tá? Como que vai aparecer pra você se caso não der certo, ó. Vou colocar buscar domínio e ele vai ficar pesquisando. Aqui, ó, apareceu, ó marinadepaula.com.br já está em uso. Claro que tá em uso. Esse daqui é o meu próprio domínio. Então já tem dono. É isso que vai aparecer pra você caso você digite algum nome aí de site que já tenha alguém usando, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que ir colocando aqui e ir testando os sites, né? Os nomes de site até você conseguir colocar o nome da sua empresa do jeitinho que você quer, tá? Um exemplo é se você tiver uma padaria flor de lis. Vamos ver se padariaflordelis.com.br tá disponível ou não, né? Esse nome de site pra eu escolher. Vamos ver. Pesquisar. Aqui, ó. padariaflordelis.com.br está disponível. Então eu consigo escolher esse nome, né? Caso esse fosse o nome da minha empresa eu conseguiria registrar esse nome de site pra mim. E olha só que interessante, né? Aqui fala que fica 89 e 89 pra você assinar esse domínio. Esse valorzinho aqui eu vou te mostrar um jeito de você não precisar pagar ele, tá bom? Então eu vou pegar esse domínio aqui só pra te dar o exemplo de como que você escolhe o nome, né? .com.br e seguir a aula aqui pros outros passos, tá? Depois que você já veio aqui testou o nome escolher o nome do seu site já tá escolhido o seu domínio. Agora é hora de você pular pro segundo passo que é no segundo passo você tem que escolher o plano da sua hospedagem. Marina, o que é plano de hospedagem? Plano de hospedagem é... na verdade é como se fosse uma casinha pro seu site morar na internet. Sem essa casinha o seu site não entra no ar e aí nada feito. Então vamos escolher também aqui no site da Hostgator uma hospedagem bem legal pra você já fechar junto com essa padaria flor de lisa aqui e não precisar pagar esse dinheiro de domínio. Marina, como assim? Como que funciona isso? É simples você vai vir aqui em hospedagem e vai vir aqui na opção hospedagem de sites. Aqui você vai rolar aqui embaixo e vai escolher um desses planos aqui pra você. Como no seu caso provavelmente você vai ter apenas um site você pode assinar o plano P mesmo que ele já vai atender perfeitamente a sua necessidade. Agora caso você queira criar mais de um site a partir do plano M já dá bastante certo pra você, tá bom? E olha aqui que legal lembra que eu te falei que você não vai precisar pagar o seu domínio? É aqui que você vai ganhar esse bônus qualquer um desses planos que você escolher aqui você ganha o domínio grátis. Então é bem legal porque facilita você não precisar pagar o domínio você paga somente a hospedagem. E olha só que baratinho gente R$11,69 por mês hoje quando eu tô gravando esse vídeo mas esse valor pode ter alguma alteração dependendo do dia que você vai estar assistindo esse vídeo aqui. Mas é bem baratinho super simples e pra você ter o seu site no ar profissionalmente precisa sim de uma hospedagem, tá? Então vou fazer a simulação aqui no plano P mesmo e vou clicar aqui em começar agora. E aqui gente pra você ganhar o seu domínio grátis você precisa escolher ou o plano de um ano ou o plano de três anos tá vendo? Que você ganha o domínio grátis, tá? Vou escolher aqui o de um ano somente pra fazer o teste aqui pra você e vou clicar aqui continuar para o carrinho. E agora aqui do lado você vai colocar aqui vou registrar um novo domínio e vai digitar o domínio que você escolheu no passo número 1. No meu caso foi padariaflordeliz.com.br, né? Olha lá domínio grátis, né? Olha lá que bacana ficou domínio disponível grátis muito bom mesmo. Aqui você vai colocar o seu CPF ou seu CNPJ né? Caso você for pessoa jurídica e aí você vai seguindo o resto aqui das informações, tá? Aqui você não precisa colocar nada aqui na etapa 3 você coloca todos os seus dados aqui no item número 4 você vai escolher a sua forma de pagamento você pode pagar pelo cartão pelo boleto Paypal do jeito que você quiser, tá? Depois que você preencheu tudinho bonitinho clica aqui nesses dois balãozinhos aqui e clica finalizar compra A partir desse momento você vai receber no seu e-mail os dados de acesso ao seu HostGator para você começar a configurar o seu e-mail, tá? Então vai lá no seu e-mail procura o e-mail da HostGator abre ele que ele já vai te dar as informações para você fazer o login no portal da HostGator e a gente já pode passar agora por passo número 3 O terceiro passo que você tem que dar é adicionar o certificado SSL Gente, o que é certificado SSL? Vamos lá Lembra que eu te falei que a HostGator vai te mandar um e-mail para você fazer o login e entrar no portal da HostGator? Então vai lá entra, faz o login é um portal com essa carinha aqui você vai colocar o seu e-mail e sua senha vai fazer o login e vai entrar numa área de trabalho igual a essa aqui Aqui vai estar o nome que você escolheu para o seu site aquele domínio que a gente registrou e agora a gente vai clicar nesse botãozinho aqui certificado SSL O que é certificado SSL, Marina? Certificado SSL é esse cadeadinho aqui que aparece nos sites que são seguros Então se você está querendo criar um site é muito bom você colocar esse certificado SSL para funcionar porque se ele não funcionar o Google não vai recomendar direito o seu site você não vai conseguir ranquear ele não vai conseguir trabalhar direito e o seu site perante o Google não vai ser um site confiável então por isso é muito importante você ter ativo esse certificado SSL e esse certificado SSL pela HostGator que eu já te indiquei aqui nesse vídeo ela é 100% gratuita então você consegue instalar esse certificado gratuitamente existem outras plataformas aí no mercado mas esse certificado aí ele é pago à parte então toma cuidado quando você for assinar prefira a HostGator porque ela já inclui tudo isso gratuitamente você não precisa quebrar a cabeça aí por fora, tá? Você clicando naquele botãozinho de SSL você vai parar aqui no portal de certificado SSL eu aqui eu tenho vários outros domínios por isso que está aparecendo aqui mas no seu não vai ter nada escrito vai ter só esse botãozinho aqui solicitar novo certificado SSL clica nele e aqui você vai selecionar o domínio aquele domínio que você registrou o domínio do seu site aqui tem vários já provavelmente todos eles já estão com SSL já e aí ele vai abrir esse campinho aqui para você colocar as suas informações você vai preencher tudinho, bonitinho e aqui embaixo você vai clicar em enviar solicitação depois que você enviar essa solicitação esse SSL vai começar a ativar no seu site dentro de 72 horas o seu cadeadinho já vai estar no seu site ativo, tá? então faz esse passo a passo aí, preenche os seus dados e solicita o seu certificado para o seu site ficar legalzinho aí com o cadeadinho e agora a gente já vai para o quarto passo que é para você instalar o WordPress no seu site o que é o WordPress? o WordPress é uma central administrativa onde você consegue controlar todo o seu site então é dentro desse WordPress que a gente começa a criar de verdade o seu site começa a dar uma cara para ele então agora a gente vai instalar esse WordPress vou te mostrar agora como que instala dentro do seu HostGator mesmo, naquela telinha principal você pode clicar aqui na logo que ele volta para você chegar aqui nesse portalzinho principal onde a gente está você vai clicar agora na opção Cpanel clica aqui na opção Cpanel e você já vai logar automaticamente dentro das informações gerais aí dentro do seu site você vai rolar aqui embaixo rola até lá no final e vem nessa ferramenta WordPress clica aqui em cima dela e vai clicar aqui instale agora aqui em configuração você vai colocar aqui como HTTPS dois pontos barra a barra o meu já até puxou automático e aqui do lado você vai escolher o seu domínio o nome do seu site coloca aqui rola a tela lá para baixo e clica em instalar depois que você instalar esse WordPress agora a gente precisa entrar na plataforma do WordPress para começar a criar o site e agora a gente pode passar para o passo número 5 que é configurar e instalar os plugins do WordPress então vamos lá como que entra nesse WordPress Marina vamos lá para entrar na configuração do seu site através do WordPress você vai colocar o nome do seu domínio olha lá HTTPS dois pontos barra a barra aqui onde está marinadepaula.com.br você vai colocar o nome do seu site aquele nome de domínio que você escolheu e barra wp-admin barra wp-admin depois do seu nome de domínio vai abrir essa caixinha aqui com o nome de usuário e senha e aí depois que você coloca seu endereço aí certinho com wp-admin você consegue acessar esse portal aqui do WordPress você vai colocar o seu nome e sua senha e vai fazer o login no portal e prontinho agora a gente está dentro do WordPress e a gente vai começar a instalar os plugins para instalar esses plugins é bem simples você vem aqui no menuzinho plugins vai vir na opção adicionar novo e aqui você vai pesquisar os seguintes plugins WordFence Smush e Elementor então vamos lá WordFence o que é esse WordFence Maria? esse WordFence ele funciona como segurança do seu site por quê? porque ele é como se fosse um antivírus então se tiver alguém tentando invadir o seu site ele não deixa a pessoa invadir e ele te manda um alerta no seu e-mail avisando que tem gente tentando entrar no seu site invadir e fazer maldade com você lá então é bem legal você instalar esse plugin do WordFence tá? aqui ó vai estar assim instalar agora no meu caso já está instalado vai estar esse botãozinho instalar agora você vai clicar nele e vai clicar em ativar tá? beleza somente isso você já vai estar com segurança no seu site o segundo plugin que a gente vai instalar é qual? é o Smush para que serve o Smush Marina? o Smush ele funciona como um compactador de mídia então se você põe vídeo põe foto no seu site para não deixar o seu site pesado demorar muito carregar para abrir você já compacta as imagens através desse Smush né? esse plugin já vai compactar para você automaticamente também tá? então você vai então aqui do lado também mesma coisa vai estar com esse botãozinho de instalar agora no meu caso já está até instalado aqui e depois que você clicar em instalar agora você vai ativar também no mesmo botãozinho que já está ativo aqui tá? é esse daqui da menininha Smush Lady o terceiro plugin que é o que a gente vai mais usar é o Elementor tá? o Elementor ele é maravilhoso gente o Elementor ele resolve muita coisa mesma coisa é esse rosinha aqui você vai instalar e vai ativar ele beleza? depois que você instalou os plugins agora a gente vai começar a fabricar o seu site a montar ele do jeito que você quer e agora a gente já vai para o seu criar as páginas do seu site começar a dar uma cara de site para o seu site afinal de contas Marina não estou vendo nada dele ainda calma lá é bem assim mesmo agora para você ver a carinha do seu site você vai estar lá no seu WordPress lembra que a gente acabou de instalar os plugins e agora você vai criar as páginas do seu site tá? então vem aqui no item páginas e aqui você vai adicionar uma nova e vai clicar aqui em editar com o Elementor o Elementor ele é bem simples de usar ele tem os botões aqui do lado é só você clicar e arrastar e já ir montando o seu site então ele é bem legal tá? e aí o que você tem que fazer? primeiro de tudo você tem que vir aqui nessa ferramentinha aqui em configurações e mudar aqui o layout da página para Elementor Canvas clica aqui para você começar a configurar o seu site de novo clica lá na configurações e aqui ó onde está título você pode colocar Home Home e o nome da sua empresa por exemplo Padaria Floor de Lis e aqui você pode adicionar a sua logo e aí como é que funciona? essa daqui seria o Home da Padaria Floor de Lis o Home a página principal do meu site tá? aí o que você tem que fazer? você tem que voltar aqui ó nesse quadradinho e aí vai te dar várias opções para você ir criando o seu site você vai adicionando blocos aqui ó vendo? você adicionou um blocão aqui em cima você pode vir aqui no bloco clica nele ó e você pode colocar uma imagem já logo de cara no seu site para você editar essa imagem você vem aqui do lado e vai editando vai colocando as coisas que você gosta tá? isso você tem que fazer no seu site todo você vai montando ele do jeito que você quer é como se fosse um quebra-cabeça mesmo ó vamos supor que essa casa bonita aqui e aí aqui embaixo eu quero colocar mais uma barra aqui é ou aqui em cima mesmo posso colocar um menuzinho pego uma barra dividida em quatro clico ela arrasto aqui em cima para fazer um menu lembra aqueles menuzinhos que você vai clicando aqui por exemplo posso colocar uma imagem clica aqui arrasta coloca aqui a logo da empresa clica aqui inserir mídia clica aqui caso você não tenha ah desculpa não te falei como que sobe a imagem aqui são as imagens que eu já subi que eu já estou trabalhando com elas se você no seu caso vai estar zerado aí para você subir você vem aqui enviar arquivos e você vai selecionar arquivos do seu computador e vai enviar aqui para cá automaticamente já vai aparecer aqui em biblioteca de mídia para você utilizar tá? e aí gente vai da sua criatividade você vai criar o seu site do jeito que você quiser tá? essa daqui seria a página home então é a página principal eu fiz já um site aqui para te deixar de exemplo que é esse site aqui ó tá vendo? eu fiz todo ele pelo Elementor tudo isso aqui Elementor fui pegando fui arrastando ó tá vendo? olha lá o menu a logo fui coloquei a foto isso aqui é slide ó tá vendo? passa para o lado ó o bolinho isso tudo aqui é carrossel de imagem ó tudo isso eu escolhi pelo Elementor tudo isso aqui eu posso utilizar título vídeo e aí então o Elementor é isso simplesmente você vai pegando aqui vai arrastando e vai montando o seu site esse site aqui eu já deixei até pronto como exemplo para você ver como que eu fiz né? como que eu fui montando e montar um site ele acaba demorando um pouco então por isso que eu já deixei esse aqui pronto para você pegar de modelo vou deixar o link desse modelo aqui na descrição aqui do vídeo é só você clicar para você ver como que ficou tá? você pode usar de modelo e esse aqui é o modelo do home né? isso aqui você faz a página home depois você faz a sua página de portfólio sua página de sobre e página de contato é bem simples uma por uma no Elementor você vai fazendo essa daqui é a página de home né? e quando você volta aqui no seu WordPress você vai criar uma nova página e vai criar a página de portfólio e assim por diante então você cria todas as páginas que você precisa e monta o seu site e depois que você montar o seu site bonitinho né? colocou tudo que você precisa você vem aqui e ele vai estar um botãozinho verdinho e você vai clicar em publicar automaticamente o que você montar aqui já vai entrar no ar do seu site no seu domínio escolhido já com seu SSL ativo com seu cadeadinho e aí pronto é só você começar a divulgar o seu site aí através das suas redes sociais do jeito que você preferir tá bom? Oi pessoal eu tava aqui finalizando esse vídeo e eu vi que faltou eu te explicar uma coisa esse método que eu te ensinei aqui no vídeo pra você criar site você vai economizar de 2 a 3 mil reais com criadores de site que cobram esse valor pra fazer um site como esse que eu te ensinei aqui nesse vídeo e além disso você também pode utilizar esse conhecimento aqui pra fazer sites e vender sites por fora então você vai ganhar muito dinheiro com essa técnica aí e economizar fazendo o seu próprio site então pega essa técnica que eu te ensinei aqui nesse vídeo usa, aplica treina bastante que você pode usar essa técnica aí pra ganhar dinheiro também e esse foi um tutorial bem básico aí pra você criar o seu site do zero lembrando que os links da Hostgator e também o link de demonstração aqui do site pronto eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra você clicar e já cair onde você tem que cair aí pra você seguir de exemplo tá bom? e pra aproveitar também me segue lá no Instagram é roupa marina empreendedora empreendedora com dois as e aproveita também já me segue aqui no canal já deixa um like pra ajudar a divulgar esse vídeo aqui pra muito mais profissionais que também estão com a mesma dúvida de como criar um site profissional do zero tá? quero aproveitar também deixar aqui em cima nos cards que se você também não tem um e-mail profissional com o domínio agora que você já tem um domínio você também pode ter um e-mail profissional vou deixar aqui em cima nos cards uma aula que eu já fiz ensinando a criar o seu e-mail profissional do zero tá bom? espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo um beijo tchau 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 tchau